E aí, tudo tranquilo contigo? Hoje está quente, mas é bom para trabalhar quando está quente, porque a manta até gruda é mais fácil. Mas uma coisa que todo mundo pergunta ou se questiona é para que servem os morcegos na natureza. E é sempre difícil a gente exemplificar. Aqui eu encontrei um exemplo bem claro da utilidade dos morcegos no ecossistema. Olha aqui. Olha aqui, está vendo isso aqui? São sementinhas. Essas sementinhas estão assim porque elas saíram de um cocôzinho de um morcego que secou. E elas estão dispersas. Pode ver, elas não estão nem perto da árvore. Estou em cima de um telhado, aqui está bem longe das árvores. Então, algum bicho soltou isso aqui. Então, essa é só uma das funções do morcego no ecossistema, que é a dispersão de sementes. Inclusive, tem árvores em que a semente precisa obrigatoriamente passar pelo sistema digestório de algum animal para quebrar a dormência dessa semente e ela conseguir brotar. Então, os morcegos fazem muito esse papel. Eles dispersam muitas sementes que são fundamentais para o nosso ecossistema funcionar. Além disso, os morcegos também são uma fonte de alimento. E o que eu quero dizer com isso? Os morcegos são uma fonte de alimento. Eles são uma fonte de proteína, de carne para os animais que são carnívoros, que vivem na natureza e que dependem da presença do morcego justamente para sustentar o ecossistema como um todo. Por exemplo, a gente tem ali um gavião que come morcego. Ele vai ali e come o morceguinho, mas o gavião também serve de alimento para os animais. Por exemplo, para uma cobra. E assim sucessivamente. Então, se a gente acabar com os morcegos, a gente acaba com vários animais na escala da teia ecológica. Além do que, os morcegos, principalmente esses domésticos, eles fazem um papel, eles têm um papel fundamental, mas assim é muito grande mesmo, de controle de pragas. Eles, além de comerem frutas, eles comem insetos. E muitos desses insetos são urbanos, principalmente as baratas. Então, se a gente não tivesse morcegos circulando nos ambientes urbanos ou nos ambientes semi-urbanos, como é o caso desse aqui, a gente teria uma infestação muito mais severa do que a gente já tem de pragas urbanas, como baratas, formigas, entre outros insetos. Eu sei que quando a gente está com os bichos na nossa casa, eles são muito estressantes, os incomodam demais e a gente quer se ver livre deles o mais rápido possível. Só que matar os morcegos é aquilo. É um crime ambiental e não tem a menor necessidade de a gente fazer isso. Até porque eles acabam saindo se a gente fizer a vedação correta, a instalação da armadilha correta, beleza? Mas eles têm, sim, o seu papel ecológico. Eles são importantes para a manutenção do nosso ecossistema urbano, principalmente, que é quando a gente mais depende desses animais que ajudam no controle de pragas. Bom, mas se você é profissional ou amador, você até sabe o que eu vou falar aqui, né? Os meus números de contato estão aqui no meu site, que está aqui embaixo. Qualquer coisa, você pode me chamar no WhatsApp também, que a gente vai conversando, beleza? Agora eu vou continuar aqui, que esse telhado já está fervendo. Se eu ficar mais duas horas aqui, eu vou começar a me queimar, tá? Até daqui a pouco, tchau!